Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. Hoje estou aqui no cemitério Morada da Paz, na cidade de Paulista, em Recife, Pernambuco. Paulista que fica na região metropolitana aqui do Recife. Eu vou estar trazendo mais um vídeo, fazendo mais uma homenagem a mais uma pessoa hoje neste vídeo. O homenageado de hoje, gente, ele está sepultado aqui na quadra 15 do cemitério Morada da Paz, aqui em Recife. E é o ex-jogador de futebol, o Kleber Santana, não é? Ele que estava, era um dos jogadores da Chapecoense, que estava a bordo do voo da Lamia, certo? Em 2016. E a gente vai estar mostrando para vocês aqui diretamente no nosso canal, onde está sepultado o jogador Kleber Santana, tá bom? Sejam muitos bem-vindos, já curte o nosso vídeo, já comenta de onde você está assistindo, tá certo? Que já nos ajuda bastante. E se você já chegou agora no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like que nos ajuda também. O Kleber, gente, ele se chamava Kleber Santana Loureiro. Ele nasceu em Paulista, aqui mesmo nessa cidade, onde ele está sepultado, em 27 de junho de 1981. E morreu em La Union, em 28 de novembro de 2016. Ele foi um ex-futebolista brasileiro, que atuou como volante e meia, certo? Jogou em vários clubes brasileiros, entre eles Esporte, Vitória, Santos, São Paulo, Flamengo. Também atuou fora do Brasil, no Atlético de Madrid, certo? E ele está sepultado aqui nessa quadra, na quadra 15, no cemitério Morada da Paz. Já vou me direcionando aqui ao túmulo do jogador da Chapecoense, Kleber Loureiro, uma das vítimas daquele acidente. O voo 2933 da Lamia tinha a bordo 68 passageiros, 9 tripulantes. No total, 71 mortos e 6 sobreviventes, né? A aeronave caiu perto do local chamado Cerro El Gordo, quando já fazia a aproximação do aeroporto, certo? As causas desse acidente, né? Foi perda de controle devido ao esgotamento do combustível, a falha humana e descumprimento de protocolos de abastecimento. É o que está no relatório final desse terrível acidente, com esse avião da Lamia, voo 2933. Pelo número de vítimas, gente, a tragédia do voo da Lamia é a maior da história, com uma delegação esportiva, né? É a maior da história, com uma equipe esportiva a bordo. E também é a maior envolvendo também jornalistas brasileiros, né? Como muitos profissionais estavam também a bordo. E aí foi uma comoção, todos os meios de comunicação foram afetados, principalmente brasileiros. Porque a equipe da Chapecoense estava indo para fazer o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Então a Chapecoense estava no auge, né? Era a sua melhor fase desde sua criação. Então, pegou todo mundo de surpresa esse acidente. Foi uma coisa muito triste mesmo. E já vou chegando aqui, gente, no túmulo do jogador Kleber Santana Loureiro. Ele que era também o capitão da equipe, certo? E aí ele foi sepultado aqui, no setor 2, quadra 15. E aqui está, gente, esse é o túmulo do Kleber Santana. Como vocês podem ver. Aqui, ó. Deixa eu me aproximar aqui para vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir ainda ver. Porque a plaquinha já começou a se perder o brilho também, né? Mas dá para ver aqui ainda, ó. O símbolo da Chapecoense. E não dá mais para ver, mas vou tentar mostrar aqui. Ele já está com outro familiar também, né? E aqui está o túmulo dele, gente, ó. Kleber Santana Loureiro. Eu faço parte de um time campeão. Força Chape. O Chapecó Santa Catarina, 1º de dezembro de 2015. Essa plaquinha, elas foram entregues, né? É naquele velório coletivo que houve lá em Chapecó, certo? E aí foi trazido para cá. Está aqui no setor 15, quadra... Não, perdão. Setor 2, quadra 15, o lote 002, Cemitério Morada da Paz, certo? E aí, gente, depois daquele velório coletivo, muitos jogadores foram entregues aos familiares e se dirigiram às suas cidades onde nasceram para os enterros, né? Velórios e enterros separados, né? Aquele momento mais íntimo, só a família. E o Kleber, ele foi velado aqui, no Cemitério Morada da Paz. E aí, ele foi cremado, certo? Ele foi cremado depois do velório que houve aqui. E suas cinzas, elas permaneceram aqui, nesse local, que é o túmulo da família, certo? Mas ele foi cremado e ele se encontra aqui. Suas cinzas se encontram aqui, junto de um outro familiar já, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá bom? Um vídeo feito com todo carinho, em respeito à memória do jogador, que foi um baita de um jogador, sabe? Então, muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Então, vamos lá.